O ministro tem uma agenda que é uma agenda efetivamente liberal, voltada para atrair capitais públicos e privados, para que a gente potencialize o que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma capacidade enorme de avançar na energia renovável, como ninguém tem. Ele está hoje também comprometido com uma agenda em cima dos chamados marcos legais. A gente teve muita coisa nos últimos tempos, agora está na mão dele essa coisa da evolução do marco legal de eletricidade. E eu acho que uma coisa importante, uma agenda bacana dele, que é essa agenda no sentido de criar modicidade, ele vindo da economia, com o tema da redução de impostos. Então, ele fez isso agora, junto com o Congresso Nacional, e eu acho que é uma agenda que acaba criando o que eu chamo de ciclo virtuoso. Não, eu digo que se abaixe o preço da energia, as pessoas, alguns projetos começam a se desenvolver, a economia começa a andar, e aí a gente cria mais necessidade para novas gerações. Então, assim, eu acho que fiquei muito feliz aqui, eu acho que é um super começo, ele está há pouco tempo, mas já mostrou que veio, eu acho que a gente está apoiando fortemente o trabalho dele. E aí